4511 4511 Pra deputado estadual Lucas Redecker 4511 Vou começar a filmar tua visa Rodando Nós saímos de Cambará Vocês nos acompanharam Paramos em Taquara E agora paramos aqui em Araricá Pra abastecer o vereador Cláudio de material Que é um dos meus maiores cabos eleitorais Aqui na região O trabalho continua E daqui nós vamos pra Taquari Então vocês acompanhem Na beira da faixa Assim a gente faz campanha Pra abastecer o Cláudio pra trabalhar Então continue com o nosso E o trabalho continua Valeu, gurisão Isso aí, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto